E começou nesta quarta-feira no Distrito Federal o terceiro encontro distrital da agroindústria. O evento é uma iniciativa para a troca de conhecimentos entre órgãos públicos e empresários do setor agropecuário. Apesar de ser voltado para todas as indústrias que trabalham com produtos agropecuários, neste ano um dos focos do encontro é levar informações sobre o processo de registro de produtos artesanais. Para o responsável da Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal, o impacto de eventos como esse pode ser sentido no momento de fiscalização nas empresas. E o impacto, a gente vem percebendo desde 2018, o ano que a gente realizou o primeiro encontro, que ele é visível, porque como nós trabalhamos com a fiscalização no dia a dia, então nós temos a troca de informação chegando lá no chão de fábrica que a gente chama. A gente constata isso nas nossas fiscalizações diárias. O produtor de linguiças artesanais e um dos participantes do encontro lembra a importância de estar com a regulamentação correta. Quando chegou agora, no ano de 2021, nós vimos a necessidade desse registro. Várias portas não estavam se abrindo para nós em detrimento disso, por conta da legislação. Então, nós queríamos estar num patamar mais elevado, num momento diferente. E para que isso acontecesse, nós precisávamos estar com o registro em mãos. O evento é organizado pela Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, em parceria com outras entidades, como a EMATER-DF, a Embrapa e o SEBRAE. A diretora do SEBRAE no DF disse que o objetivo da instituição no encontro é levar apoio para quem está começando e para pequenas agroindústrias. E aí as consultorias vão, dependendo da necessidade dele, desde o pensamento no produto, de como elaborar, de como certificar esse produto, até mesmo o rótulo ou a melhoria da qualidade da gestão. Então, nós temos consultores em várias áreas, todas as áreas de necessidade de um pequeno negócio, o SEBRAE está presente. Já o secretário de Agricultura do Distrito Federal destacou a aptidão de Brasília para a instalação desses estabelecimentos industriais. Esse encontro aqui vai dar oportunidade para que o pequeno empresário possa se estabelecer nas suas agroindústrias. Tudo que você produz em Brasília, você vende. Brasília tem um mercado fabuloso, seja orgânico, seja convencional, tudo que se produz aqui se vende. O governo tem esse interesse com esses encontros, para que o produtor entenda melhor, o investidor entenda melhor de como ele deve se estabelecer no seu ramo de negócios, que ele tem aptidão.